Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rizolda Farias e estarei com vocês falando muito mais sobre o mundo da física. Eu acredito que vocês estejam curiosos para saber qual é o objeto de conhecimento desta aula. Vamos lá conferir? Olha aí, aula 13. Objeto de conhecimento, processos de eletrização, contato, atrito e indução. Detalhamento, processos de eletrização, o contato, o atrito e a indução e eletroscópios. Muito bem! E agora que já estamos apresentados para a aula, vamos a ela! Muito bem, pessoal! Olha só onde eu estou aqui no nosso fundo. Qual é o questionamento da aula de hoje? Temos aí os raios, temos os trovões e o que significa dizer isso? Que fenômenos naturais são esses que apresentam também na física? Nós vamos descobrir que os raios, que são descargas elétricas, têm a ver com a nossa aula. Então, vamos lá definir a aula de hoje que envolve a eletrização. Claro, quando se fala em raios, eu percebo que na física, na eletricidade, eu tenho aí os três ramos principais na eletricidade, eletrostática, a eletrodinâmica e o eletromagnetismo. E hoje nós vamos falar de quê? Da eletrostática. Vamos lá conferir? Olha lá! Eletrostática é o ramo da física que estuda as propriedades e o comportamento das cargas elétricas em repouso. Observem, quando se falou aí da origem do elétron, que veio do ambar, tem a ver, aliás, com os elétrons. Ou seja, quando se fala em eletrostática, eu estou falando dos elétrons em repouso. Mas como eu estou dizendo ainda na eletricidade, eu falo aí sobre as cargas elétricas em repouso. Muito bem! Depois que já definimos aí a eletrostática, temos aqui uma introdução à carga elétrica. Aí você pode estar se perguntando, Ah, professora, mas eu vi que tem a ver, carga elétrica, tem a ver com o átomo. Será que está certo? Está sim! Por que está certo? Porque toda matéria tem partículas. E essas partículas, elas são, ela é o quê? O átomo. Aí você tem aí a nossa introdução à carga elétrica. É uma definição da física que determina como os corpos eletrizados vão se comportar. Quando eles interagem ou sofrem, olha aí a nossa primeira palavra que você vai guardar aí. A palavra atrito. Interagem ou sofrem atrito. Acontece, olha lá, a eletrização. Outra palavra que nós vamos guardar para daqui a pouco você entender o que significa isto aí. Acontece, né, quando se fala em eletrização. Então, já estou falando aí que na física a carga elétrica, que é uma definição da física que determina como os corpos eletrizados vão se comportar. Quando eles interagem ou sofrem atrito, acontece a eletrização. Esse fenômeno faz com que os corpos se atraiam ou se afastem um dos outros. Aí aqui do lado nós temos uma imagem. Você sabe me dizer que imagem é essa? Essa imagem é do átomo que diga. É do átomo. Aí você tem que o átomo, ele tem o núcleo e a eletrosfera. Como você pode observar que eu tenho aqui, o elétron está na cor verde. Logo, eu tenho aqui que os elétrons estão fora, né, do átomo, ele é dividido em eletrosfera e o núcleo. Dentro do núcleo, como você pode observar, o próton e o nêutron, que nós vamos ver daqui a pouco o que significa cada um, o próton está preso, está amarradinho ali. E quando se fala dos fenômenos da eletricidade, dos fenômenos que temos aí da eletrização, eu vou simplesmente movimentar quem? Os elétrons. Por quê? Aí você se pergunta, professora, por que eu não faço a movimentação dos prótons? Porque o próton está dentro do núcleo. E o que ele está fazendo ali dentro? Ele está preso, ele está preso. E o elétron, ele está aqui fora, aqui do átomo. Ou seja, ele tem aí, ele está fora e ele está na eletrosfera. Muito bem. Esse fenômeno faz com que os corpos que podem se atrair ou se afastar. Então, vejam aí. Vejam que a definição aí, a nossa introdução, a carga elétrica, você tem esta definição. Só que eu te falei sobre o átomo. Que o átomo, por que o átomo? É porque toda matéria tem essas partículas. E essas partículas têm o quê? O átomo. E o átomo, quando se fala da carga elétrica, eu necessito entender que esse átomo, ele tem o núcleo e a eletrosfera. Claro que na física, nós vamos trabalhar com os elétrons. Então, toda vez, aí você vai entender isso. Toda vez que eu estiver falando de fenômenos elétricos, fenômenos da eletrização, você vai falar o quê? Que os elétrons, eu vou utilizar sempre os elétrons. Nunca vou usar os prótons aí. Por quê? Porque ele está preso lá dentro do núcleo. Muito bem. Depois disso, que eu já introduzi, fiz a introdução à carga elétrica, fiz uma associação com o átomo, que eu já sei que eu tenho um elétron, eu tenho um próton, eu tenho um nêutron. E você percebeu que o elétron é o negativo e o próton é o positivo. E o nêutron, que a gente colocou ele de azul aí, nós vamos ver que ele também está eletrizado, porém, ele, você vai ver agora, vejam, o átomo, olha aqui, nós temos o átomo e ele está dividido em, olha lá dentro desse átomo. Vejam que o átomo, ele tem, ele está dividido aí, ele tem essa divisão, ou seja, ele tem o núcleo, ele tem o núcleo, vamos dizer que ele se comporta, ele compõe. O átomo se compõe a quem? Ele tem o nêutron, ele tem o núcleo lá dentro, olha só. E os elétrons, como você observa aqui, os elétrons estão na eletrosfera. E quando eu vou fazer o tipo de eletrização, como você vê aí, o elétron é o amarelo, o nêutron é o vermelho e o próton é o azul. Claro que isso aí não quer dizer que eles são dessas cores, é para você entender, para você fixar, claro que isso aí é uma convenção que nós colocamos aqui, mas isso não quer dizer que eles têm essas cores, tá bom? E quando se fala do átomo, nós vamos estudar, principalmente aqui na eletrização, nós vamos usar o quê? Vamos fazer o quê? A movimentação dos elétrons, tá bom? E agora, quando se fala aí desses elétrons, eu tenho aqui o seguinte, cargas positivas você tem, o que é uma carga positiva? Carga positiva a gente vai dizer que é o próton, são aquelas associadas aos prótons, que são partículas subatômicas, neste caso aí, você tem o próton. E o nêutron? O nêutron, como você percebe, eles têm o número de prótons iguais a número de elétrons. E o elétron, você tem que ele relaciona aos elétrons partículas subatômicas com carga negativa, que orbitam ao redor dos núcleos dos átomos, ou seja, você tem aí nada mais do que a eletrosfera. Muito bem, e agora que você já viu, já observou, vamos analisar e dizer para você quais são os corpos eletrizados. O que é um corpo eletrizado? Olha lá, corpos eletrizados. Corpos eletrizados, coloquei essa imagem, mas acredito que vocês já viram em outras situações também, o cabelo ficar arrepiado. Um corpo se apresenta carregado, isto é, eletrizado, quando possui quantidades diferentes de prótons e elétrons. E você tem nessa imagem o seguinte, é de arrepiar os cabelos. Mesmo um corpo neutro, como o, por exemplo, como o organismo dessa garota que você está vendo aí, fica eletrizado quando entra em contato com o objeto eletricamente carregado. Toda vez que eu falar de corpos eletrizados, você agora já vai analisar, viram lá que a gente falou de quem? Atrito, eletrizado e contato. Muito bem. Depois disso, que a gente define aí para você corpos eletrizados, você tem o que nós vamos analisar agora, que envolve os corpos eletrizados. Vejam aí. Lembram lá do átomo? Olha lá. Que eram aquelas cores? Aí você tem corpos eletrizados. Se o número de prótons for igual, os números de prótons forem iguais aos números de elétrons, eu tenho o seguinte, corpo eletricamente neutro. Logo, corpo eletricamente neutro significa dizer que o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Logo, eles têm a mesma carga, ou seja, têm a mesma quantidade, só que ele é neutro porque o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Agora, e ele vai ser chamado de corpo eletricamente neutro. Agora, se o número de prótons for maior que o número de elétrons, nesse caso nós vamos dizer que o corpo eletrizado positivamente, corpo eletrizado positivamente vai dizer o seguinte, que possui mais prótons que elétrons. Não esquecendo que nós vamos fazer a movimentação de quem? Dos elétrons. Número de prótons iguais a número de elétrons, você diz que o corpo eletricamente neutro. Se o número de prótons maior que o número de elétrons, corpo eletrizado positivamente, se possuir mais prótons que elétrons. Então, neste caso aqui, eu tenho, se o número de prótons for maior que o número de elétrons, você tem o número de prótons maior que o número de elétrons. Corpo eletrizado positivamente, se possui mais prótons que elétrons. Agora, se o número de prótons for menor que o número de elétrons, nós vamos chamar que este corpo será eletrizado negativamente. O corpo eletrizado negativamente. Neste caso, o corpo eletrizado negativamente, ele possui mais elétrons do que prótons. Então, não esqueçam, quando falarmos aí de corpo eletrizado negativamente, significa dizer que o número de prótons é menor que o número de elétrons. Aí, aqui, eu tenho, se o número de prótons for maior que o número de elétrons, o corpo eletrizado positivamente. E se os dois forem iguais, número de prótons e número de elétrons? Eu digo que o corpo eletricamente neutro. Corpo eletricamente neutro, dizemos que é número de prótons iguais a número de elétrons. Muito bem. Agora, fazendo aqui um resumo do que foi falado, olha lá, dessa forma, um corpo estará eletrizado quando perde ou recebe elétrons. Toda a vida, nós vamos dizer, corpo neutro, número de prótons iguais a número de elétrons. Corpo positivo, número de prótons maior que o número de elétrons. E significa dizer que ele cedeu elétrons. Se o corpo negativo, número de prótons menor que o número de elétrons. Logo, ele recebeu elétrons. Perceberam que nós estamos falando aqui da movimentação de quem? Dos elétrons. Muito bem. Depois que falamos aí dos corpos eletrizados, toda a vida que falar dos corpos eletrizados, você tem aí que perceber sempre. corpos eletrizados, você tem corpo neutro, número de prótons iguais a número de elétrons. Corpo positivo, número de prótons maior que o número de elétrons. Corpo negativo, você tem que o número de prótons vai ser menor que o número de elétrons. Então, não esqueçam dessa reflexão aí, tá? E agora sim, depois que eu analiso esses corpos, nós temos o seguinte, um corpo, ele se apresenta carregado, isto é, eletrizado quando possui quantidades diferentes de prótons e elétrons. Foi o que a gente falou há pouco. Dessa forma, caso o número de prótons, NP, seja maior que o número de elétrons, NE, o corpo estará carregado positivamente e do contrário, estará negativo. Claro que no cotidiano, nós temos também corpos eletrizados, vejam aí comigo na imagem. Olha lá. Aí, aqui eu tenho quatro situações. Vejam que elas podem ocorrer no nosso dia a dia, mas vai depender de, das situações que temos. Aí, alguém esfregar uma madeira, alguém passar um pente no cabelo, alguém esfregar o carro, alguém esfregar a mão em uma flanela. Percebam que existem vários fenômenos que ocorrem com a eletrização. E, com base nisso, nós temos aí processos de eletrização. Toda vez que eu falar de processos de eletrização, você vai perceber que existem três. Lembra que eu falei no início que nós temos aí apareceu uma palavra. Lembram qual é? Nós falamos do atrito. Depois falamos do que? Eletrizados. E depois falamos de quem? Do contato. Então, fica comigo aí para você perceber que existem três tipos de processos de eletrização. Vamos lá conferir? Olha lá. Processos de eletrização. Processos de eletrização nada mais são do que a forma como um corpo pode ganhar ou perder eletros. Ocorrem por três formas. O atrito, o contato e a indução. Nesta forma, você percebe aí quando dizemos que um corpo está carregado, um corpo pode estar carregado, isso significa que ele tem um desequilíbrio de cargas. apesar de a carga resultante geralmente representar apenas uma minúscula fração da carga total positiva ou negativa contida no corpo. Por isto, existem, no entanto, três formas de se eletrizar um objeto. Quais são as formas de eletrizar? Atrito, contato e indução. toda vez que se falar dos processos de eletrização, eu tenho três. E agora, quando se fala do primeiro, vamos lá. Olha aí, eletrização por atrito. Também posso dizer que é esfregar. Ocorre quando atritamos dois corpos de substâncias diferentes, inicialmente neutros. haverá transferência de elétrons de um corpo para outro, de tal forma que um corpo fique eletrizado positivamente, que significa dizer que ele cedeu elétrons e o outro corpo fica eletrizado negativamente, ganhou elétrons. O que significa dizer isso, pessoal? Toda vez que se falar da eletrização por atrito, olha aqui, na eletrização por atrito, olha lá, tenho aí as três situações, condições iniciais, dois corpos isolantes, nós estamos utilizando aí, no caso da imagem, o bastão de vidro e a seda. E ao atritar, que vai ser a causa, eu tenho aqui, bastão, são neutros, bastão de vidro e a seda, antes, aí peguei esse bastão e atritei com a seda, olha lá, bastão de vidro com a seda. Observem que houve aí o que? Uma transferência de elétrons. Lembra o que eu falei no início? Sempre nós vamos fazer o que? Movimentar os elétrons. Aí vejam que durante o processo nós temos aí os elétrons. Veio a transferência do bastão de vidro para a lã. E depois, olha só, causa, atrita-se os dois corpos. O efeito, os corpos ficam eletrizados com cargas elétricas de sinais opostos e mesmo módulo. No final, depois do todo o processo, eu tenho aqui que o bastão de vidro fica com cargas elétricas positivas e a lã com cargas elétricas negativas. Aí você pode estar se perguntando, professora, mas por que que eu coloco o bastão sendo positivo e a lã negativa? É porque nós temos uma série triboelétrica e quem, no caso, o vidro é o que vai ficar positivo. Então, vocês podem depois fazer uma pesquisa sobre a série triboelétrica. É preciso decorar? Meu Deus, eu não estou entendendo. Não precisa, você vai procurar a série triboelétrica e vai perceber que o vidro está acima e quem estiver abaixo do vidro vai ficar negativa. É por isso que a seda ficou negativa. e agora vamos analisar uma animação sobre a eletrização por atrito. Vamos lá assistir? Muito bem, pessoal. Temos aí a lã e o vidro. Vou atritar. Perceberam aí? No final do processo, um ficou com a carga negativa e o outro com a carga positiva, devido à série triboelétrica. Depois que eu analisei a eletrização por atrito, eu tenho agora que ter a eletrização por contato. Vejam que primeiro eu tenho uma de atritar e agora vai ter um contato. Eletrização por atrito, eu esfrego e a eletrização por contato, eu vou colocar um corpo condutor do lado de um outro corpo. Aí agora será contato. Vamos lá, definir. Na eletrização por contato, nós temos aí as condições iniciais. Nas condições iniciais, você tem dois corpos, olha aí, condutores. Corpos condutores e pelo menos um eletrizado, como temos aqui. Corpo A, antes, temos dois corpos condutores. Aí no caso aí, pelo menos um eletrizado, que no caso é o corpo B, que é o eletrizado. E o corpo A, ele é o que? Neste caso aí, neutro. Qual é a minha causa nesse caso? Corpo eletrizado é encostado no corpo neutro, como nós estamos vendo aqui. Está encostado e observem o que ocorre para os efeitos. Os corpos ficam eletrizados com cargas elétricas de mesmo sinal. Observaram aqui? Primeiro, tínhamos aqui, como um corpo positivo, olha, dois corpos, os condutores, pelo menos um eletrizado. Aí que encostei os dois. O que ocorreu no final? Os corpos ficam eletrizados com cargas elétricas de mesmo sinal, ou seja, sinais iguais, como temos aqui na imagem. Na eletrização por contato, vocês perceberam que agora eu coloquei dois corpos, um condutor e o outro neutro. Vamos analisar a nossa animação. Vejam aí. olha aí o processo de eletrização por contato, você observa aí, olha, temos um condutor e um neutro. E quando eles entram em contato, eles entram em contato, foi o que nós percebemos aí no final, tá? E o nosso, a nossa terceira eletrização que é por indução. olha lá. Na eletrização por indução, eletrizar um objeto por indução significa atribuir-lhe carga elétrica utilizando outro corpo eletrizado, sem que haja contato entre eles. Vamos dar aí, fazer um parêntese, olha só. No primeiro, nós atritamos, no segundo, teve o que? um contato. Nesse aí, ninguém entra em contato com ninguém. Esse processo de eletrização baseia-se no conceito da atração e repulsão de cargas elétricas. E vamos perceber como ocorre a eletrização por indução. Olha ali. Na indução eletrostática é o fenômeno de separação. Separação das cargas elétricas. Aí nós temos o seguinte, na imagem, eu tenho, nas condições iniciais, eu tenho dois corpos condutores. Um eletrizado, ele é chamado de indutor. E o corpo neutro, ele é chamado de induzido. Então, nesse caso aqui, é o neutro. Então, vejam que nas condições iniciais, temos dois corpos condutores. Um eletrizado, que é o indutor, e o outro neutro induzido. Depois disso, nós temos aqui, quando essas esferas são aproximadas uma da outra, mas sem que haja contato, entre elas, elétrons da esfera neutra são atraídos ou repelidos dependendo da carga do indutor. Aí nós temos aqui, condições iniciais para a eletrização por indução. Nas condições iniciais, eu tenho aí dois corpos condutores, como temos na imagem. Um eletrizado, então não esqueçam, eletrizado é o indutor e o neutro induzido. Aí nós temos a causa, o indutor é aproximado do induzido. E agora nós temos aqui na segunda situação, ele é ligado à superfície da terra, que é chamado de aterramento. e no final que eu corto o aterramento é como eu tivesse uma tesoura e vou cortar, observem que ocorre nos efeitos. Os corpos ficam eletrizados com cargas elétricas de sinais opostos, ou seja, um ficou negativo e o outro positivo. aí você tem neste caso a eletrização por indução. Vamos analisar agora uma animação sobre a eletrização por indução. Vejam aí. Ocorre aí cinco situações. No processo de eletrização por indução, nós temos o indutor e o induzido. depois que não tem contato nenhum eles se aproximam o nome está dizendo aí você observa que eu coloquei o fio terra nesse momento do fio terra nesse momento eu corto esse aterramento e no final ocorre o que? Esse processo aí no final. Vejam aí que eu tenho no processo de eletrização por indução você tem aí dois corpos um vai ser o induzido e o outro indutor. Aí você tem que no final vejam aí comigo. Aí temos olha só esse aterramento e os elétrons descem porque aí nesse processo aí eu tenho uma separação de cargas. Muito bem. Agora que eu já sei que pelo processo de eletrização por indução você tem aí temos aqui os três olha lá resumindo tudo olha aqui comigo eletrização eu tenho corpos eletrizados por atrito contato indução ficam carregados respectivamente com carga de sinais contrários iguais e contrários no atrito contrários no contato iguais e na indução contrários e uma aplicação no cotidiano como nós vimos no início era o que? os relâmpagos vejam aí aplicação no cotidiano um exemplo de eletrização por indução é a ocorrência de raios quando uma nuvem está carregada eletricamente ela induz na superfície terrestre cargas de sinais contrários criando um campo elétrico entre a nuvem e a superfície se o campo elétrico for muito intenso o ar pode funcionar como condutor de eletricidade acarretando uma descarga elétrica então esta aí é o nosso exemplo uma aplicação da eletrização os raios que são descargas elétricas pessoal finalizo aqui com vocês e até a próxima e até a próxima